Clevelândia registrou 976 casos positivos para a covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram 73 casos e o aumento expressivo levou o município a endurecer as medidas com a edição de um novo decreto que determinará toque de recolher, uso obrigatório de máscara em vias públicas e lei seca, inclusive com a proibição de venda em supermercados. A assessoria jurídica da Prefeitura de Clevelândia está finalizando a redação do decreto. Fique em casa, evite aglomeração, não é momento de festa. A aglomeração é para ser evitada, é para ficar cada um na sua casa, evita visitar o compadre, a amiga, não façam festas em fazendas, em propriedades particulares. Nosso decreto está prevendo esse tipo de abordagem, a lei seca, a não venda de bebida alcoólica, os estabelecimentos vão estar atendendo mais com número reduzido e as pessoas têm que ajudar. A planta industrial da Cooper Tradição em Clevelândia tem cerca de 100 trabalhadores atuando diariamente no complexo, que industrializa 20 mil sacas de soja por dia. Por 10 dias, apenas o setor de recebimento de grãos vai operar e todos os trabalhadores foram dispensados para ficar em isolamento doméstico por 10 dias. A direção da Cooper Tradição informou que todas as medidas de segurança estão sendo adotadas em conjunto com as autoridades sanitárias do município de Clevelândia. Embora o prejuízo, neste período de 10 dias, possa chegar à marca dos 40 milhões de reais, a cooperativa afirmou que o que mais importa neste momento é a segurança de seus colaboradores. Com as medidas impostas pelo decreto, a Prefeitura espera reduzir o número de pessoas infectadas pela Covid-19. A enfermeira Emanuele Stalschmidt, do Comitê de Controle da Pandemia, alerta que as pessoas devem manter a calma e só sair de casa em caso de extrema necessidade. A partir do momento que a pessoa recebe um exame reagente, por mais que ela não tenha sintoma, essa pessoa começa a ficar nervosa, preocupada e acaba procurando atendimento. Então, nós orientamos que as pessoas permaneçam em casa isolada com seus contatos, tomando todas as medidas. O caso positivo, se puder, ficar isolado em algum quarto, utilizar um banheiro da casa, utilizar máscara, para que evite o contágio maior com seus familiares. Porque a gente sabe que o caso positivo, muitas vezes, no domicílio, ele acaba não transmitindo para os familiares. Então, a gente pede para que essas pessoas tomem o devido cuidado e procurem a unidade sentinela, se caso elas apresentarem algum sintoma, se não, mantenham os cuidados em casa. Então, a gente pede para que essas pessoas, se não, mantenham os cuidados em casa.